Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 no PS014, e vamos lá dar continuidade a nossa série. Bom, vamos mandar os salvos aqui, antes de a gente começar com tudo né. Mano, eu queria mandar um salve aí, pro Geração Gamer mano, eu nem sabia que ele ia assistir meus vídeos mano, e fico muito honrado por você estar aqui mano, se você estiver vendo esse vídeo mano, muito obrigado, salve pra você, muito obrigado pela moral também. Salve pro William Games, Danilo5Silva, Antônia Udione, Lucas Gilvino, Adriel Silva, Yuri Músicas e Games, Edu, Edivan Santos, Daniel Paranhos, Jetson Vieira, Pedro Henrique Silva, Antoplasbr e Pedro Lucas. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Galera, com a Geração Gamer, entra no canal dele, eu acho que é meio impossível que você não conheça o canal dele né, mas, de boa, é, entra lá no canal dele, vou tentar deixar aqui na descrição, pra você estaria passando lá, ele faz um estrelato, faz, faz 2017 no PC também e tal, e cara, entra no canal dele que é muito da hora, beleza? É, então bora lá mano, jogo contra o Nice, né, já fala Nice, é Nice, é, vamos enfrentar o Manchester United também, e tem os Estados Unidos, é, amistoso internacional pela seleção, beleza? Então bora lá, partiu sem mais delongas, tenta buscar liderança atrás do Toulouse aí né mano, Toulouse que já vem enchendo o saco um pouquinho de tempo, não para de perder mano, e vamos torcer pra eles fazerem uma má partida aí, e a gente buscar o resultado, bora lá então mano. Galera, tem uma galera ainda que não entendeu o porquê deu, não tá fazendo ainda do PES 2018, ou que eu parei, tem quase uma semana já que não faço, foi porque o meu CD parou tá, eu vou gravar de novo, mas por enquanto ainda não consegui, assim que eu gravar já vou voltar a gravar, é, assim que eu voltar a gravar o CD no caso né, olha só que passe mano, bem chato, um belo chute, passou perto, é, assim que eu vou, assim que eu vou conseguir, gravar ele no CD, já vou gravar já logo de antemão, não vou deixar pra depois não, eu quero soltar a série mais rápido que o Z8 também, porque, aquela série é do indício de que a gente vai ter bons frutos né, velho. Ah, eu passei antes, mas, ué, tá bom, eu perdi o triângulo pra passar pro centroavante ali, mas não foi, e tá lá mano, 1 a 0 em cima do início logo, tenta mais rápido resolver o jogo melhor hein, não que o 1 a 0 seja resolvido, mas, fazer um gol no início é sempre bom, dar uma partida de 5 minutos né, é sempre bom, tá aí, 1 a 0. Ah, então como eu tava falando né, logo quando eu consegui gravar o pé de midis aqui no CD, já vou gravar, sem mais delongue, porque, também quero soltar aquela série mais rápido possível. Aqui mesmo hein, o R2, uuuuh, muito alto. Ih, foi muito fominha né cara, eu queria ter subido e buscado o Suleimano ali, que tava, na área. Cruzamento do Iep, pra quem, uuuuh, não é o Suleimano, quem é o Suleimano, é o Uche, mano, tô confundindo. É que preto é tudo igual né mano, haha. Devolução pro Chape, uuuuh, juntou de cobrimento, boa. Opa, oi, bola de enviada, espanteio. Vai, uuuuh, 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 uuuuh. Aí mano, primeira vez que eu vejo esse cara ser titular, já marcando o gol hein. Aí, 2 a 0, gol de cabeça, mais uma assistência. A Gália, não kau se ensinabella. Uuuuuh, uuuh. Será o nome dele? Olha só. Tá no ângulo, mano. É muito bom, aí. 2 a 0. Videu, sol ser titular, olha tá no ângulo! Foi muito bom, ai, 2 a 0 que essa bola entrar em calama é de bom geral boa aí 3 a 0 e isso é o que veio a driblei daqui a gente não espera que a bola entrar não eu fui a gostar que esse campo mesmo é bom que o goleiro não pegou caraca sulimane para mim de rebote goleiro pegou velho ao escorri pra caraca vou saber que tem alguma coisa pra mim que acabou galera foi um 3 a 0 ótimo resultado torcer por toulouse aí ter perdido mano a gente pegar essa liderança logo que esse um ponto está matando a gente cara ganhou de 3 a 1 do psg cara se estão ganhando o psg cara então o único modo de participar se ele parado já enfrentando a gente mesmo caraca surpresa em setinha roxa com o tempo a gente está enfrentar o toulouse vai ser a 19 rodada mané vai ser lá no primeiro jogo não no último jogo o primeiro turno é vai ser um grande jogo velho batalha pela liderança se pá né se não perder até lá ou empatar a gente tem que seguir ganhando também né agora vou publicar um pouquinho mais pela setinha roxa eu vou desenvolver muito menos coisas né então é vamos ver que pode a gente pode produzir bora lá então evian em casa para ser um grande jogo aqui mesmo no meio campo bola muito baixa caraca caraca mano eu sou de bocadinho cara na pela vaga ele passou direto meu deus caraca um no clube na frente bem na hora em valeu sulemane Não! Boa, goleiro! Defesaça em cima da linha, cara! Caraca, de novo os caras chegando! O cara querendo se aproveitar da minha setinha, cara! Esse vinho é bem chato mesmo! Cara, que caneta do Chape! Que jogada! Vem pra mim, meu irmão! Isso! Vai! É ruim que o arrisco bater ali de fora da área, hein! Um monte de gente ali acertando, pra ele levar a bola mesmo, mano! Tava até cigarro comemorando aí, mano! 1 a 0! Boa, time! Olha o que eu passo, o X! Lutando com o sempre! Mas nem foi ele, foi assumir, né? Não foi o X! Boa! Olha a bochecha do gol, mano! 1 a 0! E mesmo... Uh, passe na do pé no outro! Ai! Mesmo canto com o goleiro, mas não deu! Caraca, boa interceptação, meu irmão! Isso é louco! Se passar essa ali, era gol dos caras, mano! Olha a outra jogada! Uh! Faz! Uh! Boa, boa, mano! Tinha jogando bem demais, cara! Boa! Terminou, galera! O 1 a 0 tá um ótimo resultado! A gente mantendo ali... Os três pontos é a melhor coisa que tem! No momento é a melhor coisa que tem! Pra qualquer momento, na verdade! Vai saber, mano! Toulouse ganhou 3 a 0! Tá difícil parar o Toulouse, mano! Tá difícil! É, no segundo turno da temporada passada também foi assim, né, cara! O... Toulouse pressionando muito! A gente... Levando ali pra última rodada! E eles perderam! A gente tava atrás, né! Acho que com dois pontos de diferença! Eles perderam e a gente ganhou, cara! Foi a única coisa que a gente precisava era... Da derrota deles! Porque... Ganhar a gente vai ir a nossa parte, né! Foi uma temporada muito emocionante! Beleza! Bora lá, mano! Ajaciou! Fora de casa! Partiu, hein! Arrumou mais uma vitória! Com o Peleta jogando demais! É o Chape de cabeça! Quase outra assistência! E quase outro gol de cabeça, meu irmão! Vamo lá que tem mais gente agora! Vamo ver... Hum... Desculpamento tão... Brabo, tio! Tá em espaço pra cruzar! Tá da frente! Isso! Achei que o Chape atrapalhar, cara! Quase que me atrapalhou! Os caras ainda no bot já, certeiro! Tava focando no maluco que ia dar o bot já desde quando ele tava correndo lá de trás! Olha lá! Esse maluquinho aí! Tava desde a entrada do meio campo! Põe atrás de mim! Ó! Vou focar só nele, ó! Ó! Dei mais uma viradinha do carrinho! Fechei no chão! Olha o Chape me atrapalhou! Quase, hein! Tá lá! No cantinho, um gol! Ao maior estilo, o Lionel Messi! 1x0! É direito pra fora! Achei que ele ia pegar uma de dentro aí! Conseguiu! Ó! Que passe! Já achei o Chape aqui, hein! Uh! Onde está no outro canto, meu filho? Mas tá bom! Caramba, hein! Jogada! Contra-ataque é rápido aqui, meu filho! Ó! Achou o Chape! Solou pra mim! Caraca! Eu sou muito bem posicionado, velho! Na moral! E tá lá, mano! 2x0! Gol de rebote! Chape chutou! O goleiro... Voltou, mano! E a bola veio direto pra mim! Jogada do time! Tá lá! Poucha você! Boa, Chape! Desenroubada! Adiantou muito! Caraca! Eu fui pênalti, não! Eu fico jogando a bola, né? Tinha fechado com chave de ouro, mano! Grande desenroubada de bola dele! Ai! Se sobra! Contra-ataque monto! Ai, está aí, mano! 2x0! Ótimo resultado! Conseguiram? E aí sonhando com o título, a liderança, porque a gente precisa muito do Toulouse perdendo, cara. É, Toulouse copiando a gente, né, ganha de 2x0 aí também, do Nice. Rossada. Caraca, e aos 31 anos de idade eu já tô evoluindo, hein. Tá balanceando muito de 98, 99 aí. A gente vai continuar assim, até quando? Eu não sei, né, talvez a gente fique até a se aposentar já que a gente vai se aposentar com 32. Bom, finalmente enfrentaremos o Monster United, mas vou ficar no banco devido à fadiga e ao cansaço. Então vamos esperar a nossa entrada aí, e fazer uma grande partida, quem sabe, quando a gente entrar, beleza? Vamos lá, esperar uma grande vitória do time aí. E tá lá, galera, gol do Suleimani Kamara, velho. Boa, ainda não tem o tempo, onde deu a entrar? Suleimani Kamara fez um belo gol. O passe foi do... Osvaldo, o que é isso, hein. Embora nem saiba de onde time aquele ano. Acho que era o... Aquele Osvaldo que jogava na Roma, se eu não me engano. E tá aí, 1x0 pra nós. Leve a galera, entrei no lugar do Passanich. Tô com um meio ofensivo ainda mesmo. Vamos lá, se a gente já entra aqui fazendo um gol de cabeça. Uh... Simo cabecear. Acho que quase. Muito bom, cara, entrando no jogo já, dando 1x0. E... Cara... Bom, que ele tá jogando muito bem sem mim. Dá pra ver, né. Infelizmente, nos meus resultados simulados não vai fazer... Não vai acontecer a mesma coisa, né. Então é bom que nos jogos important... Olha só, que passa. Não tava, juiz. Caraca, por um instante. Merda, hein. É bom que nos jogos importantes a gente comece a observar mais o time, ao invés de simular os resultados, né. Não peleia como é um... Olha só, mano. Não peleia como é um time que... Tem tabela, tem rank, mas não tem... É... Peso aqui no jogo. Então eu creio que no resultado simulado... Não se deu muito bem, né, o time. Então... Passar a observar mais o time quando foi em partidas importantes assim, eu não fui escalado. Vou lá. Voltou pra mim? Vou voltar, vou voltar. Obrigado. O cara me respeita, né, cara. Sempre pedi a bola, o cara volta. Toma golaço no berreia, mano! Entrei pra botar mais alegria no jogo e tá lá. 2x0 golaço de fora da área. O tico gosta de fazer mesmo. Gol de hacker. É só, mano. O chulo ali é o Messi, mano. Sem jeito. O goleiro. Tá lá. Não deu pro derreia. 2x0 em cima do Manchester. E passa pro Suleimani, hein. Muito obrigado. Nem pedi a bola e toma. Caraca, Suleimani. Tu merece o melhor jogador da partida. É o cara de espaço aí, o cara do primeiro gol, né, cara. O que mais que eu tenha feito dos dois, o último gol, o gol da vitória foi o dele, né. E mais uma sequência do cara e tá lá. 3x0, banho de bola em cima do Manchester United. Cuidado a fazer isso contigo não, né, Manchester United. Consequência, mano. Olha só. Nem pedi a bola, mano. Olha o domínio, velho. Você é até na Thumb, esse domínio aqui. Tá lá. 3x0. Dá tempo com mais um ainda. Será? Uh! Começou a sair do bunker e fazer um hat-trick aos 70 minutos. Aí já é sacanagem. Demais, né. Tá aí, mano. Terminou. 3x0 em cima do Manchester United. Vamos pedir a termina pra cima com tudo, cara. Aparece se tornar um grande clube. Beleza, agora jogo com os Estados Unidos. Setinha roxa de novo, mano. E só vamos... Fazer aqui a última partida do vídeo. Um hat-trick com a setinha roxa de novo, né. É um grande desafio fazer um hat-trick com a setinha roxa, cara. É difícil, mas é impossível, não. Mas eu já fiz uma vez na Juventus. Bora lá, então, mano. Partiu. De jogo contra os Estados Unidos aí. Ó, Oscar de cabeça! Caraca. Mano, meus cruzamentos estão muito bons, velho. Cê é louco. Falta direção no capcimento. Foi ao chão, mas o árbitro nada sabe. Boa, que passa do Kamri. Faz caramba. E a fisaça do Freed, ó. Já tem mais. Faz Kamri. Ah! E cima do goleiro, cara. É direito! Tá lá, mano! A jogada não foi em vão, hein. Tá lá. Correndo desde lá de trás. Antes do meio campo ainda. Pra buscar o gol, velho. Aê, mano. 1 a 0 em cima dos Estados Unidos. Isso, ó. Os caras tentaram atirar, mas... Não deu. Estou de tudo. A partida é perfeita, hein. Pra atirar. Tá a mão do goleiro e tá lá. 1 a 0. É. O cara sai da marcação, então toma, né, cara. O partido do cara vem pra cima de mim, por conta... E com que ele driblar ele, mas... O cara continuou marcando o Kamri lá. E tá aí. Vamos lá. A gente tá no match-trick. 2 a 0. Ó, acho que o cara viu marcar e foi marcar o Kamri. Tá aí, bateu com a parte de cima do pé. Nem parece que toca a setinha roxa, cara. Do jeito que o meu personagem tá jogando, tá muito bom. Entrou na área. Aí, Kamri. Atrave, mano. Não, era pra cortar o TX, mas quando ele tá de costa, ele... Ele não cancela o chute, né. Uh. Tá aí, Kabuki não deu... Fazer o hat-trick, sair do jogo. A setinha roxa, meio difícil ficar até o final, né. Mas como se corre muito. O jogador tende a cansar mais rápido. Mas tamo finalizando aí, ó. 2 a 0. Manso amistoso ganho. Quase o hat-trick com a setinha roxa. Tá bom lá e boa. E acabou, galera. Então, isso. Vou ficando por aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like favorito, que isso ajuda bastante, mano. Não se esqueça também, se você quiser entrar lá no grupo do WhatsApp. Comenta seu número lá no post fixado do grupo do Facebook. É o primeiro link na descrição aí. E é nóis. Muito obrigado por assistir até agora. Até a próxima. Com mais um vídeo de mostrar lá, tu ou qualquer outra coisa aí. Tu vai até no canal, beleza? Então é isso. E hoje, obrigado, Luiz. Valeu. E até mais. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri